E aí galera, beleza? Aqui quem falou Pio trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World The Game Exatamente galera do céu, eu fiquei aí dois dias sem jogar, apenas abrindo os pacotinhos grátis E olha só o tanto de coisa que veio aqui pra gente É o seguinte, eu fiz essa paradinha, eu fiquei sábado e domingo sem jogar Pra poder juntar o máximo de comida, o máximo de gold, no episódio de hoje nós conseguirmos coletar e evoluir o máximo possível Beleza galera? Sejam bem-vindos ao episódio, espero muito que vocês curtam e bora nessa É o seguinte, eu acabei incubando um novo dinossauro, eu peguei esse aqui ó, o Tuodiangossauro Cara, é cada nome diferente que eu não sei nem como falar Beleza, eu vou pegar aqui as moedas, olha só, cheio da grana Tinha comida aqui também pra pegar quase 50 mil Vamos lá abrir, opa, vamos lá abrir o pacotinho grátis né, que vem bastante coisa boa Olha lá, mais money, dinheiro do jogo, uma missão e 10 dinheiro do jogo também, caramba Beleza, não quero comprar Então vamos lá, tenha 11 construções com pelo menos 1% de bônus Como? 11 construções com pelo menos 1% de bônus Ai saquei galera, essas paradinhas tipo ó, a torre, eu tô acabando de pegar dinheiro aqui O café né, nossa galera, mas beleza, olha falta 3 mil, sabe pra que? Para construção de 100 mil cara Meu Deus, vale a pena isso aqui galera, o que vocês acham? 2.800 a cada 2 horas, é uma pista de kart Não sei viu gente, eu acho que eu não faria não Mas beleza, vamos aqui agora pegar mais comida E é o seguinte, tem um ovo aqui, vamos coletar Que é um dinossauro terrestre, mas pera aí É um Diplocallus, Diplocallus Beleza, colocar, meu Deus, outro dinossauro, rapaz Tá, vamos colocar aqui, que aqui dá bônus Beleza, nossa, eu não vou conseguir fazer aquela missão lá Mas ela só dura 14 minutos né, então deixa pra lá Só 10 né, a gente tem que concluir a batalha 9 Nós estamos na 8 ainda, por quê? Porque eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar de evoluir os meus dinossauros, olha só Vou alimentar ele aqui, evoluir Ó, temos 2 no 20, certo? Se eu colocar evoluir, eu tenho 2 no 20 E vamos ver o que acontece? Iniciar 29 minutos cara, pelo amor de Deus É pra colocar 2 estrelas, mas deixa ele lá, deixa ele lá Beleza, ó, eu tenho Eu tinha mais 1 no 20 aqui pra upar, qual que era? Eu acho que eu já tinha... Peraí, peraí, não é esse aqui não Eu acho que é o argentinosauro Argentinosauro Tá, peraí, eu vou achar ele aqui Não, não era o argentinosauro Eu lembro, ó, tem 2 na incubadora lá É, não na incubadora, nesse lugar aqui que é o laboratório de criação Estão lá, é... Sendo prontos aqui Tem 1 de 20 Que também dá pra evoluir, será? Ah, dá pra evoluir também Eu tenho 2 de 20 aqui também No madungassauro É... Beleza, tem 1 no 10, mas não dá pra evoluir Eu preciso de outro no 10 Tá, vamos fazer o seguinte Nós temos aqui, opa, um diplocaulus Diplocaulus deve ser bom Vamos dar uma alimentada A gente tem muita coisa pra alimentar Então, a gente não precisa ficar com medo de alimentar até o 10 dos dinossauros Beleza, não vou mais evoluir não É... Porque tem espaço lá Beleza Esse aqui, ó, vou pôr no 20 Que ele é muito bom Beleza Tava faltando 500 Falei, ó, vou deixar aí o pando, né Vou deixar guardando dinheiro Money Beleza, tem esses daqui pra gente acabar de colocar no 10 também Que é o... Meu Deus, o nome dele Colobirinicos Cara, eu não sei falar esses nomes São terríveis esses nomes Beleza Vamos dar aqui opada Beleza Colocamos no 10 também Ó, a gente tá evoluindo nossos personagens pra poder enfrentar aqui, né Tá, ó Eu vou utilizar o triptosaurus O mandiglassauro E o lemnossolus Cara, não sei falar o nome dele não Mas beleza, ó Ah, tem um no 10 aqui pra opar também Vamos pôr um no 10 também A gente tem muita comida Então tá de boa Vamos lá dar uma acelerada pra ver o que acontece Vai, acelerar Aqui A gente... Ai Opa Quando vai até o final Deu bem sucedida Beleza Level 21 Ih, agora ele tá no... Com duas estrelas Moleque Rapaz Level 21 Duas estrelas Nossa Pra alimentar ele agora é complicado, hein Tá, uma de um assauro Vamos ver se ele dá pra colocar Evoluir Ah, não Rapaz Então eu vou ter que colocar dois Mas, nossa Até chegar no 20 vai demorar Eu preciso de outro Por favor, no 10, né Verdade Então deixa quieto Tô gastando muita comida Vamos dar mais um comentário aqui Porque a gente tá rico de money Muito, muito rico Vamos lá no mercado Comprar mais alguma coisa O que que eu posso comprar aqui? Mais um café? Dá 420, 30 Não, vou pegar mais uma torrezinha Porque, cara Essa torrezinha Salva muito minha vida Quando eu tô sem jogar Eu só venho aqui, ó Pá, pá, pá E dou uma comprada em geral Tem 415 DNA Pra poder comprar Ah O Traktor O Traktor Foi o que eu peguei Eu acho que eu peguei ele Aqui, ó Olha só Pus ele no 10 já Mas eu preciso de outro Pra pôr no... Acima do 10 Beleza O básico a gente já fez Eu tô... Eu tô esquecendo de algum aqui, cara Eu não sei porquê Mas eu tô esquecendo de algum Mas eu vou lembrar até o final aqui Eu não sei porquê Eu acho que eu esqueci de fazer alguma coisa Não, não acho que não Vamos pôr isso aqui no 10? Tá sobrando comida lá em cima mesmo? Põe no 10 também Beleza Não dá pra evoluir Tá Ahn... A incubadora tá vazia, né, cara? A gente podia comprar mais uma coisa Mais uma de gasauro? Não Deixa eu ver qual que eu posso pegar lá Vamos lá pegar no mercado Hum... Aqui não tem pesquisa ainda Nossa Esse aqui seria uma boa, hein? Deixa ele, então Acelerar Coletar Aqui a gente é ostentação A gente faz na hora Eu gostei Eu gostei muito dele Porque ele foi que salvou a gente Do... Do... Da arena 7 Se eu não me engano Vamos pôr ele no 10 aqui A gente tá muito A ostentação de comida Beleza Gostei demais dele Agora a gente tá com bastante coisa Eu não vou fazer essa missão aqui E partiu lá pra batalha Certo, galera? Vamos lá Vamos que vamos Que é o Carnotauro Velho Carnotauro Show de bola Vamos pôr esse Que é o Trips... Trips... Seraptor Vamos colocar o Madiugasauro Vamos colocar o Luminous Beleza Será que a gente ganha? 10, 11, 15 É pra ganhar Iniciar 3.200 A gente tá com muita ostentação Tá carregando E vamos que vamos Bora, bora nessa É o seguinte, galera Esse jogo Eu tô gostando demais Ele é um pouco já antigo Na Google Play No caso, eu jogo na Google Play Não jogo no iPhone Porque eu não sei se tem no iPhone Então, o que a gente vai fazer de primeira? Nós vamos defender Beleza Porque esse, o primeiro, já é o chefe Que é o Carnotauro Ele vai dar um ataque E nós vamos defender, certo? Opa, a gente usou uma defesa Então, a gente vai atacar agora Vai dar 2, 2, 0 Beleza Eu acabei me ferrando Porque eu pensei que eu tava na minha rodada Mas não, eu tava na rodada dele Então, me lasquei Então, a gente vai fazer o seguinte agora Nós vamos atacar 1 e defender 2 É agora Ó lá, ó lá Beleza Ele também defendeu Mas de boa Ele vai me dar mais um ataque, eu acho Vamos ver, vamos ver Ataca 3 aí Ataca 3 aí Beleza, ele não tá me atacando Agora vai ser o seguinte Vai ser 3 Contra 1 3 contra 1 Opa Defendeu de novo Filha do mamãe Que fela do mamãe Beleza Agora ele vai me atacar E eu vou defender Nossa, perdi Ó, ó Tá bugado esse jogo aí, cara Tá bugado, velho Sem condições O cara defendeu todos os meus ataques Madiugasauro, cara Arrebenta ele aí pra mim Arrebenta ele aí Dá um 4 nele aí Ó, desnecessário ter atacado 4 Desculpa, galera Mas eu errei de novo Eu esqueço que quando a partida acaba É a sua vez E eu acabei me lascando Porque agora ele vai me atacar 3 E eu vou perder Galera do céu Eu tô me ferrando muito Eu deveria ter atacado 3 Defendendo 1 E agora vai ser o seguinte Vai ser 3 Não, vai ser 2 2 2, 2, 2 Vai lá, vai lá Go, go, go Beleza, 47 Dá pra gente matar ele na próxima Relaxa, galera A gente só tem mais uma chance Que é contra o dinossauro Que voa Beleza, ó Bloqueamos Então agora vai ser a mesma coisa Vai ser 1 Olha, pior aqui 1 dá 47 Mas ele defende 2, 2 Beleza Defendeu Safado Safadão Deveria ter colocado 3 Mas agora eu acho que eu consigo defender Se ele atacar 2 Opa Ele trocou de personagem Então a gente vai sair na vantagem Porque nós vamos atacar 2 E defender 2 Beleza Defendi Então tá de boa Então agora vai ser o seguinte, ó Vai ser 1 2 2 2 Ó O dinossauro que voa A gente não tem Ai, cara Defendeu de novo Ó, dinossauro que voa A gente não tem muita Atacca, certo? Então Se ele atacar com 3 Beleza Defendi de novo Ó, essa batalha vai ser muito acirrada Eu só tenho 1 dinossauro Será que eu consigo ganhar? Então agora vai ser 1 2 3 contra 1 1 2 3 contra 1 É tudo ou nada agora Ele vai estar com 2 a mais 16 Rapaz E ele vai me dar mais dano Se liga Ó, ele vai dar 1 Nossa Como que ele deu 4? Ah, esse jogo tá trolando, cara Tá trolando Sem condições Sem condições Não, 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 não Sem condições Que que é isso? Que palhaçada é essa? Como que ele defendeu, velho? Ah Sem condições, cara Eu aumentei todos os meus dinossauros Pra porcaria nenhuma Só pra vocês verem como é a vida, né? Beleza Vamos lá aumentar o nosso Triceraptor, cara O certo seria a gente upar os vermelhos, mano Os vermelhos Por exemplo, esse aqui A gente só tem um vermelho Que é o chefe Por que, galera? Porque ele dava muita coisa E acabou nossa comida, velho Sacanagem, né? Sacanagem Vamos pegar aqui Já pegou Ô, louco, cara Se eu colocar no 6, ó Nem compensa 121 A gente só tem ele agora Batalha É, galera Eu vou ter que upar mais ainda Meu, é muito difícil esse jogo Ó, a gente O que que mata vermelho? Eu coloquei na ordem também Eu sou muito burro Deveria ter colocado primeiro O azul Vamos usar Nossos manis aqui, vai Vou usar nosso mani aqui E esse tá melhor ainda, hein? Hum, sei não, hein? Ó Pra matar o vermelho Tem que ser o azul Certo? Vai ficar dois azuis A gente não tem mais outro azul aqui Porque os outros estão no 10 E pra matar os que voam Tem que ser o Truceraptor Então Vai ter que ser Esse pro segundo E o Truceraptor Mas eu não vou usar o Madugassauro É porque ele tem mais dano Mas esse aqui tem mais vida Certo? Então Eu gastei ali O dinheiro de verdade Do jogo mesmo Mas dane Esse aqui é o O que importa a gente ganhar Beleza O vídeo tá ficando meio longo Agora é o seguinte Agora vai ser com cautela Eu vou dar mais um Eu vou dar um ataque Certo? Agora ele vai me dar Ele vai me dar dois Só que dois Eu acho que não mata não Porque eu consigo defender Ah, ele trocou De boa, de boa Então vai ser um Um, um Vai ser um, um Pera, pera Ó Um, um Beleza Um ataca e uma defesa Beleza, bloqueou Tá, suave, suave Tamo indo bem pelo menos Ele foi esperto Ele trocou de dinossauro Mas pra ganhar Opa Como assim ele me atacou? Me deu cinquentinha Você tá me tirando, né rapaz? Então peraí Eu vou ter que trocar de dinossauro Vou pegar um Truceraptor E agora eu vou atacar Com dois Pra ver se eu consigo Vai, vai filho Vai filho Boa Falei pra vocês, ó Tem que trocar Tem que trocar O Truceraptor não é bom Quanto é que voa Só que agora eu vou perder Mas eu tenho muita vida Eu só consegui se defender Um só Ah, perdi Perdi Três é muito pra mim Três é muito Suave, galera Vamos que vamos Ai, ai, ai O certo seria eu trocar, cara Eu ia vir contra esse Não dá certo Então vai ser assim, ó Um, dois Dois, dois Partiu Dois ataques Uh, rapaz Eu bobei agora Eu não tenho muita noção ainda do jogo O certo era eu atacar ele com tudo Pra no final sobrar um E eu ganhar Agora eu perdi, ó Cara, eu sou muito ruim nesse jogo, velho Sério Eu ia ganhar Nossa, cara Eu sou muito ruim Três, um Vamos ver se agora eu mato Olha lá Perdi à toa Beleza Tá, agora o outro Eu sou forte Mas eu usei uma defesa só Aí, ó Errei de novo, cara Eu deveria ter usado dois ataques Agora ele me ataca com três Perdi Cara, eu não consigo, velho O que eu tenho na cabeça, cara? Eu não consigo entender Aquela hora que eu gastei minhas habilidades à toa, velho Ah, meu Ai, cara Muito complicado pra mim Eu tenho muito Muita dificuldade de entender Pior que ia dar certinho Nossa estratégia, hein Ia dar certinho, rapaz E eu evoluí tanto eles Nossa, eu gastei uma porrada de dinheiro pra nada Olha só, cara Tão simplinho matar eles E eu fiz certinho E na hora de batalhar Eu fiz erradíssimo Vantagem de classe 50% Olha aí em cima dos coisas Ah, cara Brincadeira Galera Vamos ter que finalizar o vídeo por aqui Está ficando bem longo Vou no próximo episódio Dar uma melhorada aí no nosso parque Tá bem feinho E, cara Eu tô pensando muito em pegar o Oterraptor Ele parece ser muito melhor E é o que eu vou fazer agora, cara Eu vou fazer isso agora Eu vou acelerar E vou coletar ele E vamos no próximo episódio Eu parei ele para o 20 Acima do 20, né Cara, eu gostei demais disso daqui Ó, eu vou opar ele no máximo que der É lá, ó Beleza O máximo foi pro level 3 Então, no caso A gente tem que esperar mais as próximas cartas Pra pegar mais coisas Beleza, galera? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do Lego Não Do Jurassic World The Game Eu ia falar Lego Um like favorito Se inscreva no canal Para os próximos vídeos Uma coisa também, galera Eu deveria ter ousado o dinossauro que voa Mas no próximo vídeo a gente ganha Valeu? Falou! Ou? 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 Ou?